A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não estamos sóis nesse universo, olhos nos observam bem de perto. Seríamos hipócritas de não acreditar que o Criador da nação nos controla. E livra-nos do mal, das traições, do destino, seitas, crenças, religiões, filosofias e tantas desilusões. Quem tá certo, o incorreto pode tá na razão, mas só meu Deus pode julgar. Mas só meu Deus, mas só meu Deus, mas só meu Deus pode julgar. Mas só meu Deus, mas só meu Deus, mas só meu Deus. O caminho a seguir Caminho a seguir Um só caminho pra sua nação, um com um verso, nossa missão. Cabeça no ar e os pés no chão, todos seguindo na mesma direção. Quando a visão se abrir, portas também se abrirão, pois até o mar se abriu, nada é impossível com fé no coração. Não estamos sós nesse universo, olhos nos observam bem de perto. Seríamos hipócritas de não acreditar que o Criador da nação nos controla. E livra-nos do mal, das traições, do destino, seitas, crenças, religiões, filosofias e tantas desilusões. Quem tá certo, o incorreto pode tá na razão, mas só meu Deus pode julgar. Mas só meu Deus, mas só meu Deus, mas só meu Deus, mas só meu Deus pode julgar. Mas só meu Deus, mas só meu Deus, mas só meu Deus, o caminho a seguir 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 Caminho a seguir